Alô, forrozão, esse é pra tomar cachaça, menino É Tiago Medeiros, ao vivo aqui em casa Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, apesar desta distância não conseguir te esquecer Pode acreditar, meu amor, vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vamos se meter em nossas brigas ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te amar Vai ser um tal de ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vamos se meter em nossas brigas ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te amar É pra tocar um paredão, Tiago Medeiros Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, apesar desta distância não conseguir te esquecer Pode acreditar, meu amor, vai ser um tal de ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vamos se meter em nossas brigas ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, mas eu quero te amar